O desembargador Guilherme Calmon Nogueira da Gama foi homenageado na Alerje com a medalha Tiradentes, a mais importante condecoração do Legislativo Fluminense. Atual presidente do Tribunal Regional da Segunda Região, Guilherme Calmon tem mais de 30 anos dedicados ao serviço público. Foi defensor público, juiz federal e desde 1994 é professor da Faculdade de Direito da UERJ, onde também se formou. Eu sou magistrado desde 1990 e antes até disso fui defensor público do estado do Rio de Janeiro, então contando os períodos aí já tens 34, 35 anos de serviço público, o que não é pouco, né? Bastante coisa e com muitas passagens pela defensoria, pela magistratura, como professor aniversário do estado do Rio de Janeiro, então na UERJ eu sou professor desde 1994, então quase 30 anos também, o que é também uma experiência muito importante. A homenagem foi uma iniciativa do deputado Cláudio Caiado, que enumerou as contribuições do desembargador para o estado do Rio de Janeiro. O doutor Guilherme, além de ser professor de diversas faculdades renomadas no Rio de Janeiro, foi juiz, é desembargador federal e tem sua vida toda dedicada ao direito e à vida pública no estado do Rio de Janeiro. Uma referência muito grande, o doutor Guilherme Calmon, jurista, professor, que desempenha um trabalho de referência, não só para os seus alunos, mas para todo o meio judiciário, e essa casa legislativa poder estar referendando essa homenagem, uma honraria do nosso estado, acho que deixa registrada a importância do quanto a dedicação, o comprometimento, principalmente do servidor público, que defende as causas públicas, é nobre, então parabéns ao homenageado, parabéns ao deputado Cláudio Caiado, a toda a Assembleia Legislativa poder conceder essa homenagem tão brilhante a esse desembargador que merece tanto.